Nesse período de pandemia do novo coronavírus, uma das recomendações mais importantes é que a população não frequente hospitais de forma desnecessária e fique em isolamento social. Para ajudar nesta missão, tanto a saúde privada quanto o SUS colocaram à disposição um número de telefone para tirar dúvidas. Vamos ver. Vigilância, bom dia. Sim, fala com a Amanda. Este é o call center da Secretaria de Saúde de Cuiabá. Deste lado da linha tem biomédica, assistente social e enfermeiras que atendem pelo 0800 647 2242. Do outro lado da linha, são pessoas com dúvidas se devem ou não ir até o médico. A gente pergunta todos os sintomas que a pessoa está sentindo, dependendo se a gente vê que está grave, se tiver falta de ar, muita febre, a gente orienta aí na unidade de saúde. Caso a gente vê que está com coriza, com sintomas gripais leves, a gente orienta a ficar em casa mesmo. A população recebeu muito bem o serviço e tem ligado para tirar as mais variadas dúvidas. Entre os questionamentos mais comuns estão relatos de sintomas para descobrirem se pode ser Covid-19 ou não. Este canal de contato direto com a população é de extrema importância para tranquilizar os cuiabanos e desta forma ajudar a diminuir as aglomerações nas unidades de saúde. Nesses últimos dias, mais ou menos nessa última semana, a gente percebe uma diminuição no número das ligações. Logo que ele foi divulgado, disponibilizado para a população, teve uma procura maior. E agora a gente tem visto que não está tendo tantas ligações igual teve antes. A rede particular de saúde também disponibilizou um 0800. A saúde suplementar atende também do outro lado da linha. Neste caso, são médicos que prestam os esclarecimentos por telefone. O serviço funciona 24 horas. Qual é a vantagem, neste momento, é de mostrar que você, dentro da sua casa, dentro da sua residência, consegue orientação segura, orientação que é pautada dentro daquilo que é evidência real dentro da medicina. E essa orientação, ela te ajuda a resolver os seus problemas, a tirar as suas dúvidas e dar melhor atendimento. O atendimento via telefone já reflete em um menor número de atendimento no plantão. Quem vem é porque, de fato, está com um problema sério de saúde. Eu vim à procura de atendimento do meu irmão, que está com dor forte no peito e falta de ar. Eu vim aqui segunda-feira, minha esposa tomou um remédio, ela está com tuberculose, está muito fraca, debilitada. Hoje a gente percebe que, realmente, quem procura unidade de urgência e emergência, realmente, quem sabe, tendo uma urgência e emergência. Os atendimentos ambulatoriais que eram sendo realizados também na unidade, que acabam vindo sem necessidade, também diminuíram bastante. Números atestados médicos, até porque as pessoas, muitos estão em casa, também diminuiu muito. E a questão dos traumas, por diminuição dos veículos, também acabou diminuindo nossos traumas. A aglomeração menor na saúde suplementar também tem benefícios. O medfone, ele ajuda a tirar dúvidas e também dá um direcionamento seguro para aqueles casos que precisam de uma avaliação mais profunda.